Seu árvore foi novo, fui eu que não tem atenção Se tiver uma chão, eu acho que eu não vou avisar Seu árvore é o que você quer, e tem um árvore que eu só vou querer ser A maioria é o que você quer saber, mas se não é o que você quer Se tiver uma chão, eu não vou acolher, eu não vou acolher Se tiver uma chão, eu não vou acolher, eu não vou acolher Se tiver uma chão, eu não vou acolher, eu não vou acolher Tchau. Tchau.